É que a misturinha de vinagre e bicarbonato vai conseguir limpar isso aqui, gente do céu, choveu, acontecem esses mofos, senhor. Gente, então, vou conferir só aqui no fundo, hein? Ai meu Deus, eu vou usar o vinagre aqui, vinagre de álcool, o vinagre de álcool, vou usar 150ml, tá? Ficando aqui no copo medidor. 150ml, ó, 150ml, tá? Vou colocar na bacia aqui grandinha, né? E vou colocar 10ml de... como eu vou medir 10, eu não sei, né? Vou colocar acho que uns 20ml de álcool. Foi 50ml. Eu ia colocar 10ml, mas foi quase 50ml. Misturo. Ficou aqui uma colher de sopa, tá? E vou colocar de bicarbonato. Vou trazer vocês de pertinho aqui pra ver como que isso vai reagir. Uma colher de sopa de bicarbonato. Potente. E eu vou colocar em um... o rifador aqui, né? Qualquer um aqui que tem aí em casa, tá bom? Gente, eu vou começar passando... Ai, meu Deus. Aqui, ó, nessa parte que tá bem feia, sabe? E vamos ver. Tem que aguardar um pouquinho e vamos ver. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas, ó, é o segundo aqui que eu pego e, ó... Tá vendo? Ele não funciona de jeito nenhum, ó. Não funciona. Gente, esse é o terceiro, tá? O rifador que eu coloco. Porque os outros não vai. E você aqui, como tem um canudinho, você consegue ver aí um pouquinho mais grosso, né? Dentro dele. Então, esse aí, esse consegui, né, fazer com que ele saísse. Os outros, por serem bem fininho, o caninho, né, que tem dentro, então não saía de forma nenhuma. Agora esse aqui, agora vai. Peguei uma esponja aqui nova e naquela parte ali onde eu borrifei agora, eu vou passar um pouquinho pra gente ver como que se sai, né? Aqui, ó, essa mancha aqui. Olha só como ficou. Tá bem limpinho, né, ali. Tem que esperar secar e aqui do lado já teve infiltração, então ele fica, tipo, sempre manchado. É a mais parte, mais difícil de secar. Ele eu molhei bastante, né, que foi a primeira vez que eu tava testando. Mas confesso o quê? Aquela misturinha... Vem pro espelho mais fácil, né? Short. Confesso o quê? Aquela primeira misturinha que eu fiz, sabe, o vinagre, o bicarbonato e o álcool, ele não resolve, assim, tipo, de tirar o mofo de verdade, sabe? Ele não resolve, tá? O que que eu fiz? Pra resolver de verdade, tirar do jeito que tava, tava muita coisa, né, na verdade também. A gente tem que falar bem a verdade. Tava bem preto, né? Bem tenso, assim, de sair. Eu coloquei água sanitária com cloro no borrifador. Eu fui borrifando, passando pano. Ou borrifando, como assim, com pano não saía. Eu passava uma esponja. Eu sabe a esponja de lavar louça, só que nova. Porque ela adere bastante, né? Ela é bem rígida, bem grossa. E eu fui passando ela, fui passando pano e, assim, repetindo quando precisava, tá? Foi isso. Água sanitária no borrifador apenas, tá? Não tem outro... Não teve outro segredo. O bicarbonato, eu acho que ele tira, assim, quando tá bem fraquinho, sabe? Eu acho que ele evita mofar. Não que ele tire de verdade, tá? Mas aqui o que resolveu, ó... Aqui o que resolveu de verdade... Tá vendo que ainda ficou manchado? Eu vou ter que pintar o quarto. Mas o que resolveu de verdade, assim, foi a candida, né? A água sanitária com cloro. Ali ainda, tá vendo? Não é mofo, é mancha. É a mancha que o mofo deixa, sabe? Como aqui também. Aqui sempre tem filtração, então... Um sempre fica. Mas, ó... Saiu. Água sanitária no borrifador. E um paninho, apenas.